Música E aí Era São Paulino igual Eu não sou São Paulino não gente Eu não sou não, eu não sou São Paulino Você não é não? Não, eu sou Maringaense Aê! Maringaense Qual é o seu nome? Antônio Antônio, quando chegar Vou me dar um autógrafo Você vai lá e escreve assim Antônio Pronto, esse é o autógrafo Fechou? Deixa eu botar seu nominho lá Bora lá tirar foto com o jogador? Bora, bora, bora Bora Então vamos Vamos trocar de cadeira Vem, cara Topa? Vem, topa Vem, calça que número 38 38 Esqueci 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 Esqueceu? Esqueci Música Vem, calça Vem, calça Vem, calça Vem, calça Vem, calça Vem, calça Gostei, gostei Representou A gente vai treinar, tá? Vamos juntos Vai assistir treino? Vou entregar aqui a camisa oficial pro nosso amigo Antônio Pra ele poder ver nossos jogos aí E trazer sorte pra gente Valeu? Ó Vou fazer pra você Pode abrir aí Antônio Pode abrir aí, você pode colocar aí E vem assistir nossos jogos Pode rachar aqui, ó Pode rachar aqui Aí, ó Pronto Aí, ó Que isso, hein? Agora sim Pode tirar? Pode tirar? Quer botar por cima? Bota por cima disso Bota por cima Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Agora sim Valeu, gente Caralho E agora? Tá feliz? Sim Hein, Rodrigão? Tá aí E aqui, três ingressos aqui pra família Pra assistir nosso jogo Tá? A gente sabe que é Que a pessoa Nossa aqui A gente gosta muito desse carinho, né? Tamo aqui Olha aí, ó Vem você, a mamãe e o papai E vai entrar com os jogadores em campo, hein? Eita! Fera Vai entrar com o Serginho em campo ainda, ó Lá do lado dele, ó E do Levi Isso, os dois Os dois Obrigado Ah, tá feliz Até com Deus, tá? Valeu, Serginho Mas pra gente esperar vocês aí, sábado Obrigada, hein? Obrigado Nossa Meus filhos Tá com vergonha de falar? Agora eu tenho ingresso Tem o ingresso, viu? Só que bacana Sim Agora a gente vai vir assistir aqui, ó Aqui dentro Esse lugar imenso Sim O que você acha? Legal É A gente vai ter que contar essa pro papai, né? Papai tá viajando Tá A gente liga pra ele e mostra pra você sua camisa nova O que você acha? Ah, legal É Você tá emocionada? Tô Tá Você nem tá falando direito hoje? Ficou com vergonha? Sim Sim Gostou, Antônio? A gente fala pro Maringá Que você tá o quê? Que você falou lá em casa Hum Feliz Muito feliz A gente vai vencer, o Maringá vence É isso aí Boa Tchau Tchau Tchau